Estudantes de odontologia da Universidade Federal de Sergipe do campus de Lagarto protestaram hoje contra a falta de estrutura para as aulas práticas. Equipamentos que foram comprados para montar a clínica escola estão sem uso e a obra de adaptação do local se arrasta. São quase 50 alunos do segundo ciclo do curso que estão sem colocar em prática o conteúdo das matérias. As aulas práticas deveriam acontecer em gabinetes odontológicos nesta clínica escola que fica a poucos metros do campus, mas segundo os alunos a reforma no prédio se arrasta a meses. Lá está, do jeito que você chegar você encontra, por exemplo, cadeiras nos locais não é para estar, piso não está organizado, sabe? Ou seja, lenta a obra. Está lenta, está lenta a obra e está triste. Estamos indo para o quinto período, há uma turma mais velha que já está indo para o sétimo período e até agora não obtivemos nenhuma prática clínica. De acordo com a universidade, o prédio onde vai funcionar a clínica é alugado e foi preciso fazer várias adaptações. Vários problemas foram surgindo e a obra se arrasta, por isso não há um prazo para a conclusão do serviço. A parte pré-clínica está pronta em funcionamento, a parte relativa aos gabinetes odontológicos está atrasada, a gente espera que ela esteja pronta até o término de abril. No local onde a clínica escola já deveria estar funcionando, encontramos material de construção misturado a equipamentos, alguns embalados e outros expostos à sujeira da obra. Também há material para uso em procedimentos odontológicos vencidos. Todo equipamento adquirido tem um ano de garantia, alguns após a instalação e outros após a entrega. Os que após a entrega provavelmente vencerão a garantia. A universidade perde a garantia, mas não perde os equipamentos, os equipamentos estão em plenas condições de uso. Ainda de acordo com o diretor do campus, serão apresentadas algumas alternativas para os estudantes. A universidade estabeleceu a construção de um módulo feito com estrutura pré-moldada, que já foi licitado, empenhado, está aguardando a assinatura de contrato para a sua realização, onde terão 40 gabinetes odontológicos, e isso aí permitirá que todos os grupos de alunos de todos os ciclos cheguem à formatura plena. Isso fica pronto quanto? Então, esse prédio, após a assinatura do contrato e ordem de serviço, a empresa tem 90 dias para construir. Sem as aulas práticas, os universitários temem pela qualidade na formação. Chega um ponto de desespero por parte de alunos que saíram dos seus estados para vir para cá atrás de uma formação de qualidade. Eu acredito que isso é uma realidade que está batendo a nossa porta, de não sermos bons profissionais com essa formação que nós estamos recebendo aqui. Em agosto do ano passado, outra turma também protestou e conseguiu o direito de realizar as aulas práticas no campus de São Cristóvão. Também em 2014, foi aberto um inquérito no Ministério Público Federal para investigar as reclamações dos estudantes. O processo está em andamento.